A CANA DE PESCA A CANA DE PESCA Fica zangada e faz um festival Quer-me cortar a cana e a alma ter razão Disse a cana não pesca, tentam que pesca a mão É assim a vida deste pobre pescador Já vai-lhe cansado que ainda pesca por amor Que não tenho eu, é bem certo já usava Se o peixe quisesse eu ainda o ficava E o peixe está ali Cheira e olha para a isca Eu mostro-lhe bem a cana Mas o peixe não a fica E o peixe está ali Cheira e olha para a isca Eu mostro-lhe bem a cana Mas o peixe não a fica Se eu volto para casa Será alta no porno Mulher fica zangada e faz um festival Quer-me cortar a cana e a alma ter razão Disse a cana não pesca, tentam que pesca a mão Eu guardo em casa e tenho estimação A cana de pesca e até um corrimão Quando me apetece lá vou eu a ver a mar E lanço a cana na esperança de pescar E o peixe está ali Cheira e olha para a isca Eu mostro-lhe bem a cana Mas o peixe não a fica E o peixe está ali Cheira e olha para a isca Eu mostro-lhe bem a cana Mas o peixe não a fica Se eu volto para casa Será alta no porno Mulher fica zangada e faz um festival Quer-me cortar a cana e a alma ter razão Disse a cana não pesca, tentam que pesca a mão Se eu volto para casa Será alta no porno Mulher fica zangada e faz um festival Quer-me cortar a cana e a alma ter razão Disse a cana não pesca, tentam que pesca a mão Se eu volto para casa Será alta no porno Mulher fica zangada e faz um festival Quer-me cortar a cana e a alma ter razão